Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que tá bom? Não esquecendo pessoal, sempre de agradecer a Deus pelo dom da vida mais um dia, certo? Segunda-feira, 13 de setembro, 13 de setembro pessoal, pegar aqui a BR, sair de casa, ir na rua, certo? Então pessoal, meus queridos, hoje eu venho falar de um problema sério, que nunca tinha acontecido comigo, mas aconteceu ontem No sábado eu fiz uma pescada, fui a uma pescada, principalmente com um colega meu, com um amigo meu E nós fizemos essa pescada, né? O que aconteceu pessoal? A gente foi lá, pescamos, né? E quando eu editei o vídeo ontem, coloquei no canal, na verdade eu fiz a edição do vídeo, tudo certinho Coloquei as músicas lá, que eu faço a edição no InShot, né pessoal? Eu uso o celular, eu acho mais prático, né? Porque até mesmo, se eu tiver viajar, onde eu estiver, eu consigo fazer a edição do vídeo, pelo InShot E aí galera, eu fiz a edição, coloquei o vídeo como estreia, né? No canal Ótimo, maravilha, até então estava tudo certo Galera Quando foi ontem, coloquei o vídeo, faltaram umas duas horas para o vídeo estrear Eu recebi a mensagem de que o vídeo não seria, não haveria estreia por conta de reivindicações de direitos autorais Falei, galera, o seguinte, falei, ah, deve ter colocado O que me surpreendeu, pessoal, que o YouTube, cada vez mais, está afunilando Está afunilando essa questão de você colocar vídeo, de você ter mais flexibilidade O que eu estou entendendo é o seguinte, eu uso todas as músicas do InShot Ciente eu que o InShot, todas as músicas que estão lá, estão automaticamente liberadas para ser colocadas no YouTube Resultado, engano, pessoal Você vai ter que colocar lá o nome do artista, aquela coisa toda Sabe o que é interessante, sabe? Aquela verdadeira cansa Aquela verdadeira, eu não falo a palavra não, mas aquela verdadeira, entendeu? Então, estou de saco cheio Saco cheio dessas coisas Então, o que acontece? O que que eu venho aí com vocês? Eu fiquei assim, falei, o que que eu vou fazer agora? Fui lá, tirei As músicas Beleza, subi o vídeo novamente Quando passou meia hora Reivindicação de direitos tuturais Fui lá, tirei o vídeo novamente Editei o vídeo, cortei algumas partes Eu falei, deve ter falado alguma coisa Fez algum vocabulário indecente Eu editei o vídeo Minuciosamente, pessoal Eu editei o vídeo Fiz a edição Nada Pela quarta vez, eu tirei o áudio todinho E Coloquei lá no YouTube Entendeu? Tirei o áudio e coloquei lá no canal O YouTube Resultado Tornou falar de direitos tuturais Eu fui lá, peguei uma música só, pessoal Que não tem nome de artista Não tem nada E coloquei lá Agora eu pego O YouTube acha Que a gente Vai ficar Por exemplo, se você colocar Eu praticamente tenho o costume, pessoal Pode colocar umas três ou quatro músicas Pra ficar diversificado o vídeo, né? Pra não ficar aquela coisa cansativa Pra não ficar aquela música lá no fundo O vídeo Um vídeo aí de 27 minutos Você vai pensar que você fica 27 minutos aí, pessoal Geralmente uma música tem 3 minutos No máximo 4 minutos Imagina você ficar 27 minutos ouvindo a mesma música No fundo E aí Eu acho Eu acho O YouTube O YouTube peca Nessa questão aí Peca e feio Entendeu? Direitos tuturais É uma obra É uma obra que alguém faz E ninguém tem o direito De poder Expor De usá-la Mas Se realmente As pessoas Automaticamente Vai lá E faz a música E coloca nesses Editores Como por exemplo InShot Shotcut Filmora É Dentre outros editores que existem Se a música tá lá E não Por que já coloca direito autorais nisso? Eu não entendo Resultado, pessoal Tô muito chateado Então assim O que eu vou fazer agora? O que que eu pretendo fazer? Vou colocar Uma música de fundo Vou refazer uma edição totalmente mais pobre, né? Porque o YouTube faz Ele obriga você a fazer essa edição Pobre desgramada Que ele coloca lá Não te dá o direito De você poder usar a música lá Do editor Vou usar Outro editor, né? Pelo que eu tô vendo Espero que eu usar outro editor E esse editor Possa fazer com que Use as músicas, né? Use as músicas dele Então Não sei, pessoal Não sei É O que que Vai acontecer não Entendeu? O YouTube vai Funilando Funilando A consistência de trabalho da gente Tirando coisas lá Que tão simples de fazer E coloca isso Mas é isso, galera Eu só queria dizer pra vocês Que foi uma surpresa pra mim, né? Recebi uma Reivindicação Por direitos autorais Não sei qual foi a música Não sei se eu falei alguma coisa Eu Meus vídeos Eu me policio Em relação a ter cuidado Pra poder não Não colocar nada de ninguém Você tá entendendo? Eu acho que foi a música Porque até mesmo agora Eu tirei as músicas E coloquei Tirei as músicas E coloquei É uma música só Que eu acho Que não tem direito De autorais E aí Parece que vai dar certo Parece que agora Eu não recebi A notificação, não Entendeu? Eu espero Que venha Que der certo Então é isso Lembrando aqui, pessoal Que As pessoas às vezes falam Ah, eu quero monetizar Meu canal Ah, eu quero fazer isso Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro Mas uma coisa Não pode esquecer Esses detalhezinhos aí Que o cara só pensa Que colocar vídeo Colocar vídeo Colocar vídeo Eu vejo aí no YouTube Vários Vários É Pessoas, né? Me ensinando Como fazer isso Como fazer aquilo É SEO É timeline É não sei o que Uma série de coisas O que eu entendo É que Eu vejo o canal No YouTube E a pessoa mal coloca Uma tag O canal Tá lá bombando Então Não quero aqui dizer Que é válido Ou não é válido Entendeu? Fazer aquela Parafernalha toda Que o pessoal faz Aquela Entendeu? Colocar aquele monte de coisa Tem que fazer SEO Tem que fazer Timeline Tem que fazer Uma série de coisas, né? Eu acho que Eu prefiro ficar no anonimato Mas Eu vou Vou observando A flexibilidade De muitos De muitos vídeos Por aí De acessibilidade De muita coisa Para me descobrir Se realmente É necessário Isso ou não Então pessoal Manda um abraço Aqui para Para os meus Parentes Aí Meus primas São bastante Gente aí Que Que ajudou Meu canal A dar uma Alavancada Certo? Aí é o seguinte Então aí Meu Amiga Dalvina Minha prima Aliás Dalvina Neide É Uma série De pessoas É Que pode Dar uma Alavancada No meu canal Beleza pessoal? Então Fica aqui Minha gratidão Para o pessoal Ali A minha Amada Jurema Meu amigo Fábio É O pessoal Aí Suzana Que ela também Tem um canal No Youtube Suzana Bonfim E é isso Galera Agradecer a Deus Primeiramente Estou muito feliz De poder estar Fazendo esse trabalho E vamos que vamos Beleza? Descer aqui Na loja de celular Pegar o celular Para minha mãe Aqui Depois a gente se fala Ok? Salve Salve Galerinha Galerinha Beleza? Saindo aqui Da loja Pegar o celular Para minha mãe E Então Galera Voltando aqui O assunto Em relação A Pessoal Agora São nove horas E cinquenta e três minutos Da manhã Vinte e nove graus Em Caetite Beleza? Pensa Num lugar Que está quente Pensa Numa situação Que está muito quente Em Caetite Tá certo Nos últimos dias O bicho Pegou Música A CIDADE NO BRASIL 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 GLAUBEN 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 QUER FAZER O INVESTIMENTO NÉ? COMO EU FALEI AQUI NO MEU CANAL EU NÃO TEM PESSA PARA PODER MONETIZAR O CANAL EU NÃO TENHO VONTADE DE TRABALHAR ENTENDEU MAS COMO VOCÊS ESTÃO ME AJUDANDO DEIXANDO LIKE SE INSCREVENDO FAZENDO AS COISAS TUDO CERTINHO ESSE MÉRITO NÃO É MEU ESSE MÉRITO É TODO DE VOCÊS POR ISSO QUE EU TENHO CUIDADO DE PODER A CADA PESSOA QUE DEIXA UM COMENTÁRIO LÁ EU VOU LÁ E RESPONDO SEMPRE RESPONDEM SEMPRE DIZER O PORQUE DE DE GRATIDÃO A TODO MUNDO NÉ? E É ISSO ESSA QUESTÃO DE DE MONETIZAR CANAL É UMA COISA ASSIM QUE DEMORA MUITO TEMPO E A PESSOA TEM QUE ESTÁ ME DEDICANDO UM MÁSIM E NO MEU CASO NO MEU CASO EU CONFESSO PRA VOCÊS QUE QUERO QUERO ASSIM SER RECONHECIDO COM VOCÊS SIM CLARO NA MINHAS ATVIDADES MÁS IMPORTANTE MÁS IMPORTANTE É A APROXIMAÇÃO DE VOCÊS NÃO É PRA RECEBER DINHÉM NÃO MÁS IMPORTANTE É ESTAR AQUI DEDICANDO FAZENDO BOS VÍDEO ENTENDO 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 É ISSO DEMÉIA A CRIALCI GALERA TODA LÁ MINHA PRIMA NAPAULA MINHA PRIMA NO CORAÇÃO TAMBÉM A SINHA NÉ POPULARMENTE PORDA QUE O PESSOAL CHAMA NÉ E AI MEUS PRIMOS LÁ EM É SÃO PAULO NO INTERIOR DE SÃO PAULO O REINALDO O TITAR A MAURINA É Dizer pra eles Um beijo no coração de vocês Minha prima MAURINA Que tá recém recuperando da cirurgia Que Deus abençoe Que ela recupera O mais do que é possível Que ela possa voltar Aos lares Pra cuidar das lindas filhas Que ela tem Um beijo prima Fica com Deus Já deu certo Agora é só Repouso Tranquilo Beleza E Galera lá aqui Me apoia também Então é isso pessoal Chegando aqui em casa Vou fazer Aquele almoço maroto Aquele arranco Como diz o outro É isso Deus abençoe Nossos lares Beleza? Don't give up Don't give up